Música Estamos começando mais um Café com Selim E hoje, gente, ele veio Ele veio, foi difícil convencer, mas ele vai contar tudo, tudo Nosso querido Edson Tudo bom, querido? Tudo bem, querido? Obrigado pela oportunidade É um prazer te receber Bom, deixa eu apresentar pra vocês o Edson O Edson foi segurança da minha mãe há muitos anos E ele era, sim, o preferido dela Era o queridinho, era o braço direito dela E tem muita história, né, Edson? Muitas, bastante Bastante, primeiro eu quero saber um pouquinho de você Você é pernambucano Você nasceu no Rio, né? Nasci no Rio E fui criado em Bizeiros Fui criado em Bizeiros, com 3 anos de idade Eu saí do Rio de Janeiro, fui pra Pernambuco Me criei em Bizeiros, morei lá há 17 anos e vim pra São Paulo É, vim pra São Paulo E aí você chegou em São Paulo, como é que foi a sua chegada aqui? Cheguei aqui em 1989 Com 6 meses, tudo novidade, cidade grande, né? Com 6 meses eu consegui o emprego E aí comecei minha vida profissional aqui dessa forma Meu primeiro emprego era, fabricava skate Ah é? Olha, você era bom de skate, né, Tico? Mais ou menos, né? Júnior não, né? Júnior era patinete Edson, e você chegando, né, de Bizeiros Bizeiros, numa cidade do interior de Pernambuco Te assustou São Paulo? A senhora que você chegou em São Paulo, assustou? Muito, muito Primeiramente, na minha cidade pequena Não tinha nem prédio, né? Não? Não, não tinha Então quando eu cheguei aqui Já pelo tamanho da rodoviária aqui na minha cidade Era um de dois lugares Aí chega aqui, aquele micidão, o Tietê, né? E eu fiquei impressionado Eu falei, nossa, aí saímos andando O percurso até onde eu iria morar O centro da cidade, saí andando E vendo aqueles prédios enormes Viadutos gigantescos Viscos, né? Os problemas sociais também Que eu também, na época, não entendia Mas foi bem assustador Depois a gente vai acostumando E você tinha alguém aqui pra te apoiar? Que você foi morar com alguém? Algum parente? Alguma coisa? Tinha, tinha a minha mãe Sua mãe? Ela morava aqui? Ela já morava aqui, já Ela já morava aqui Era o segundo casamento dela E aí eles foram passear lá E resolveram me dar Uma oportunidade de vir morar aqui com eles Maravilha E de fabricar skate Pra segurança Como foi essa transição? Segurança eu iniciei como porteiro É Numa empresa de segurança mesmo Logo depois eu fiz o curso É E aí comecei a trabalhar Fui promovido A segurança E fui trabalhar no Hospital São Luís Ah, no São Luís No São Luís Lá no Morumbi Lá no Morumbi Próximo à casa da Dona Hebe E aí nesse meio tempo Inclusive o dono da empresa Era amigo dela Era terceirizada Terceirizada Doutor Bernardino, no caso E aí, como eu já tinha experiência em residência Eu trabalhava na residência do dono do hospital Doutor Rui Marquanto Ah, o Rui Zito, né? Rui Zito Rui Zito E aí E você via ela lá no São Luís Porque ela usava muito o heliponto de lá, né? Usava o heliponto Eu só ficava sabendo Ah, você não chegou a ver Uma vez só Uma vez só que eu vi ela embarcando É Então eu fiquei meio ali Desesperado pra ver ali Aquela emoção Mas acabei não conseguindo ver Entendi Porque como era uma troca de plantões Então não era o meu horário de estar ali Naquele momento E aí, essa empresa que você trabalhava Né? É Te Te deslocou pra casa dela Ou foi Como é que você foi parar na casa dela? Então, eles Eles conseguiram lá E por serem amigos É E aí, eu já tinha experiência em residência E eu fui deslocado pra lá Entendi E aí, assim, começou isso em 2003 É Em fevereiro de 2003 E me desloquei pra lá E foi aonde eu a vi Pela primeira vez Inclusive, quando eu cheguei lá Ela não tava Ela tava em Miami É Né? E ela chegaria no domingo É E eu iniciei na segunda É Então, fiquei uma semana Sem ver Sem ver E quando foi no domingo Ela chegou É Nossa, e aí, né? Foi aquela Eu não sabia se Eu agia profissionalmente Ou como fã E ela já chegou acenando Simpática Ah, bastante Já chegou Descendo do carro Dando um bom dia Falando com um, com o outro Que saudade da minha casa Da casa, né? É, que era antiga, na verdade Não era essa de agora, né? Sim Que era antes da reforma Sim, sim, sim E aí No mesmo local, né? No mesmo local Sim, mas era a casa Ela era a casa Antes da reforma Era a primeira ali Sem tal complexo ainda, né? Isso, isso Perfeitamente E aí ela chegou Deslumbrante Arrumbada como sempre Elegante Elegante Entrava É Os cachorrinhos já vieram Aquela, né? Aquela folia toda E ali eu fiquei impressionado Foi onde a ficha caiu É Que eu olhei assim Nossa, aí eu não vi a hora De chegar em casa Pra contar Minha família Então foi bem Bem assim Maravilhoso Foi um primeiro dia Que Inesquecível, né? E aí Ela assim Ela tinha os preferidos Principalmente que vocês Que eram de uma Empresa terceirizada, né? E ela sempre Ela foi pegando Confiança Afeição a você Você acaba saindo Da empresa E passando a ser funcionário Da casa mesmo, né? Foi isso? Isso, foi isso Com mais ou menos Quase um ano Pela empresa, né? Então aí a gente Começou a fazer um trabalho Profissional bom Agradável Ela, né? Fomos ali Ficamos mais próximos E aí ela me fez o convite Acabei me destacando Mais que os demais Um pouco Mas aí ela me fez o convite E eu aceitei prontamente Claro, né? Ela ligou até lá Para o pessoal da empresa Olha Manda ele embora Quero ele Eu quero ele Quero ele Paga direitinho E aí Graças a Deus Deu certo Passei a fazer equipe Fazer parte da equipe Da residência E aí foram Dias maravilhosos Só lembrança Maravilha E Edson Ela adorava festas Adorava receber E essas festas Você sempre estava lá Você sempre era solicitado Para ficar lá No dia das festas E tal E me conta um pouco Para o pessoal das festas Tinha muita gente famosa Muitos artistas Assim? Tinha Tinha bastante Inclusive ela me solicitava Às vezes eu estava até de folga E ela perguntava Ah o Edson está aí Não ele está de folga Estrela Que aí o pessoal chamava Ela né E aí ela falava Ah eu só vou Porque ela ia ali na igreja São Pedro de São Paulo Às vezes ali E ela falava Ah eu só vou Eu só vou com ele Então realmente aí eu vi O pessoal me ligava Eu ia lá né E a gente acompanhava ela Quanto às festas Nossa maravilhosas Muitas festas boas Gente elegante Gente elegante Importante Mas uma especial Que me marcou Foi a de 80 anos É Essa de 80 anos Ela foi assim Digamos perfeita Por que? Foram 600 convidados Mas foi aonde? Foi na residência lá Na Moreira Na Moreira Foi organizada Porque teve a da Lucília De Nis Mas a da Lucília Foi na casa da Lucília Na casa da Lucília Não Ah desculpa Estou confundido É Essa é outra É outra Essa de 80 anos Foi deslumbrante Na Lucília Na Lucília Que tinha o rosto dela No Tico foi? Foi Que tinha o rosto dela Nos guardanapos Isso Foram 600 convidados Roberto Carlos O Liglês Toda na Mas essa você estava trabalhando? Não 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 Eu estava trabalhando Na casa Cheguei Foi na casa da dona Lucília Sim E aí foi deslumbrante Foi uma festa Que marcou muito A alegria dela Estava lá O pessoal Artístico O meio artístico O governador Inclusive o Serra Na época O governador E assim Marcou muito Pela alegria dela Por tudo Pela felicidade Que ela dava Foram festas maravilhosas Lá na Moreiras Eu peguei Algumas Também Muito Foram muito importantes Muito bacanas E ela sempre Com aquela mesma Alegria Energia E quem não queria Estar na frente da Hebe Na casa da Hebe No sofá da Hebe Quem não queria Estar Então ali As pessoas que Participaram ali Era um privilégio Assim como nós Mesmo trabalhando Mas era Um privilégio Bom gente Eu estou fazendo aqui Na entrevista com o Edson Como se eu não soubesse De nada Mas claro Eu depois Em 2002 Eu já Em 2002 Vim morar No complexo Da minha mãe Que ano que você entrou Foi 2003? 2003 2003 Claro Eu já estava lá O Edson Tornou-se um grande Amigo nosso Um excelente Profissional E participando De muita coisa Juntos As finais de ano Que a gente ia Para a churrascaria Do Titãozinho Chororó Uma festa ali De confraternização Todo ano Eu tinha essa confraternização Fazemos os sorteios 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 Tinha vários prêmios Para os funcionários Você chegou a ganhar Prêmio bom ali? Ganhei 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 uma vez Ganhei uma vez Ganhei uma oportunidade Com você Ganhei com ela Inclusive Ela fazia Até as vezes Os próprios sorteios Ali na residência A gente saia E ela fazia O sorteio Ali mesmo Comprava lanches Comprava muitas coisas Ali E a gente fazia E a gente fazia A nossa confraternização Ali E outra Ela participava Do sorteio Do sorteio Da confraternização Eu lembro Teve uma Que a gente foi Inclusive Que a gente foi Para a churrascaria E a gente fazia Vários prêmios Em dinheiro E quando nós voltamos Ela se animou Então vamos sortear Mais coisas Sortear uma televisão Mais prêmios De não sei quanto Você não foi Quem ganhou a TV Você lembra Quem ganhou Não lembro Quem ganhou Foi o Leandro O Leandro Que naquela época Tinha acabado De lançar Essas TVs Fininhas Plasma Ninguém E ela foi lá Comprou E fez Colocou no sorteio E Nossa Quem ganhasse Imagina Você chegar em casa Acabou de Lançarem Essa TV Então assim Ela era isso Inclusive Só rapidinho Mais um comentário Na construção Ali Na reconstrução Do complexo Ali Então o pessoal Ficava mais tarde O pessoal Da obra Os colaboradores Esperando o concreto E eles gostavam Muito de jogar Carteado E ela gostava De jogar o carteado Então na hora do almoço Ela descia Para jogar um carteado Com os caras Só que tinha só Uma coisa Que ela queria Tinha que ser apostado Nem que fosse Dez reais Mas tinha que ter Uma apostinha Então não tinha grácia E os caras Ganhavam os dez reais Dela E não queria Gastar De jeito nenhum Isso aqui Vai para um quadro Os dez reais Deve ficar Olha que barato Então assim É uma pessoa Espontânea De luz Muito brilho Maravilha Agora vamos falar De um assunto Polêmico Eu já estava morando Na casa ao lado E aí teve Uma festa linda Um jantar Maravilhoso Na casa dela E fizeram aquelas Coberturas Por causa do medo De chuva E Jantar Aí Tudo correu Perfeitamente Foi maravilhoso No dia seguinte Após o jantar A noite Ela saiu Para jantar fora Isso aqui E aí Houve roubar O cofre Um cofre Que ficava No closet Do quarto Dela E Esse cofre Tinha alguns relógios Tinha inclusive Relógio que a Lucília Diniz Tinha dado Tinha Coisas Assim Importantes Para ela E Edson Aí veio a polícia Investigação E nunca Acharam Nunca descobriram O paradeiro do cofre Que coisa é isso Impressionante Nunca Descobriram nada Fizeram perícia Interrogaram Todo mundo Todos os funcionários Deram os depoimentos Ficam convocados Deram os seus depoimentos Por fim Nada foi provado Nem comprovado E Foi uma situação Muito chata Bastante chata Inclusive Eu fiquei Muito chateado Você chegou a ter que depor Também ou não? Não Você já estava na minha casa Eu não fui Porque eu estava lá Mas eu estava No dia da festa Fiquei bastante chateado Assim Porque eu sou uma pessoa Muito comprometida Com o meu trabalho E no outro dia Quando surgiu Esse Porque na verdade Ninguém viu Na hora Mas no outro dia Quando deram conta Então eu fiquei bastante chateado Então eu fiquei bastante chateado Mas ficou Uma coisa no ar Até hoje Ninguém nunca Soubemos de nada Ninguém nunca Falou nada Foi feito todo o trabalho De reconstrução De perícia De tudo Mas não foi descoberto Descoberto Ninguém nunca É Eu vou contar O que que o Edson É o seguinte Na verdade Depois Eu roubei ele Da minha mãe Mas ela Ela endossou Ela endossou Porque Eu saí De vizinho Ela quis que eu mudasse Para uma casa Que pulava uma Que era do Firmino Sim E aí tinha a minha casa E aí eu falei Poxa Eu queria muito trazer o Edson Para ficar na segurança da casa Porque o Edson Era de extrema confiança Excelente profissional Minha mãe adorava ele Aí ela Por ser para mim Sim Né Ela liberou E o Edson Foi trabalhar Na minha casa Que era praticamente vizinho Né E quando teve esse Episódio do Coff Você já estava na minha casa Exato Então o pessoal Que estava na minha casa Ninguém teve que Que depor Ninguém teve que Que explicar nada Ou contar O que sabia De alguma coisa Porque na verdade Nunca ninguém soube nada Né Eu acho que como Sei lá Alguém que pulou Aquele muro E acabou entrando No quarto E no fim Nunca apareceu O que aconteceu Né Não Nunca Nunca ficamos A essência Mas foi a única vez Né Que teve um evento Foi Foi Infelizmente Só dessa última vez Dessa única vez Né Inclusive Nós ficamos Assim Mas como eu digo Próximo Né Que eu não Colaborador Ela patrou Mas realmente Tivemos uma aproximação É Devido ao brinco Né Que é a história do brinco Qual é a história O brinco de diamante dela Que ela foi se despedir Na entrada da casa E o brinco caiu E ela não viu Na hora de se despedir Despedir do pessoal E aí no outro dia Eu cheguei Para trabalhar De manhã E eu vi aquele brilho Sério Na calçada Na calçada? Na calçada Do lado de fora Na rua Gente Eu não lembrava Dessa história Na rua E aí quando eu entrei Eu olhei ali Vi aquele brilho ali Me aproximei Quando eu olhei Eu falei Nossa O brinco dela Olha De diamante Assim Redondo Grande Que ela usava Ela amava aquele brinco ali Sempre usava ele Era um dos mais destacados Né? Da coleção E aí Eu coloquei esse brinco Na bandeja de café Da manhã dela Sério? E ela já estava Desesperada De cima Procurando E acionou o Carlinhos Para ajudar a Tina Para ajudar ela No quarto Que é onde que estava O outro par do brinco E procurou Procurou E não conseguiram Achar Claro que ele estava na rua Eu coloquei na bandeja de café E de manhã Ela lendo O jornal Que ela sempre ia Naquela saletinha Naquela saletinha Lá, né? E aí o Carlinhos Chegou com a bandeja de café dela E o brinco É E me relacionou Com o que eu tinha achado E a partir desse momento Foi onde houve Uma aproximação Assim, né? Nossa, imagina a alegria Que ela ficou, né? Um brinco De diamante E aí Foi onde a gente Se aproximou mais E ficamos assim Mais Prontos Você sabe que aconteceu Uma coisa parecida Comigo Nós estávamos uma vez Nesses lugares de show Não lembro exatamente Qual que era Aqui em São Paulo E ela estava lá E todo mundo abraçando Abraçando, né? De repente Ela olhou para mim Descratamente E falou assim Meu brinco caiu Aí eu olhei Era um brinco também Daqueles grandes Aí eu descratou E li o chão e vi Ele veio Pá Na hora eu peguei Graças a Deus Alívio, sabe? É Realmente Mas isso E não acha Poxa vida Não, mas você chegar E ver na calçada Na calçada É incrível Na calçada Quando eu entrei de manhã Para assumir o plantão Sete horas da manhã Provavelmente Ela na madrugada Foi se despedir E não viu, né? Que caiu E a noite ali Bateu Caiu Na hora do abraço Do conforto, né? E aí devem ter caído E realmente Ela não viu E ficou lá De manhã Quando eu entrei Sete horas da manhã Eu estava ele lá Parecia que estava me esperando Fui destinado àquilo ali Gente do céu Que fantástico Demais Demais Realmente Agora é desconto Aqui em segredo Para nós E o filho dela Fazia muita festa Escondida lá Algumas Algumas Não é meu barulhento Secretas Secretas Vamos contar uma Vamos contar uma Que é engraçado Vamos, vamos, vamos Quando eu fiz Acho que foi 42 anos E você vai lembrar Lá embaixo Da casa Tinha tipo um porão Grande Que ficava guardado Algumas coisas E eu falei Para o Cláudio Ainda O Cláudio fazia 14 de setembro E eu 20 de setembro Cláudio, vamos fazer Uma festa aqui Aí peguei Mandamos pintar O piso Fizemos Fizemos ventiladores Para Ventilar Pusemos som Chamamos a Rita Das cortinas Lembra da Rita? Lembro A Rita fez uns tecidos Fez um corredor Porque o porão A casa de baixo Dava para a avenida Então Ela tinha por cima E por baixo Um corredor Para as pessoas Entrarem pela avenida Os tecidos Ficou bárbaro E fizemos Uma baita festa Lá Sem ela saber E ela tinha saído E aí Diz que Quando ela chegou A rua Estava lotada De carro E diz que Ela falou assim Nossa Deve estar tendo Um festão Aqui na rua Aí eu não sei Se era você Ou um outro Segura Estava assim É na sua casa Não, não Não foi Não foi Eu que falei Porque eu estava Você estava na festa Eu estava na festa Literalmente Na festa Como convidado Como convidado Os caras americanas Cheias de gente Aquelas filas gigantescas Ali para poder entrar Pelo portão de baixo E a rua de cima Totalmente Com gestão Tomada de carro Tomada de carro E aí realmente Ela chegou A noite Inclusive Ela até achava Que era seu Firmino Que estava fazendo a festa Ela chegou até A sair ali Naquela Na parte da piscina E olhar para o lado Para ver o quintal dele E o quintal dele Ele tinha a festa Tinha era acima Dela E eu dava uma olhada E estava quietinho Quietinho Escuro Só um cantar Dos grilos E lá embaixo E lá embaixo Bombando Porque lá embaixo Como o jardim É suspenso A festa foi Embaixo E as palmeiras Em cima Balançando Então foi muito bacana Foi uma festa Sensacional Sensacional Muito 2007 Foi aquela 2007 Pois é Então Mas assim Mas ela curtia Foi escondido Assim Mas de brincadeira E o Cláudio Também participou Ele ajudou A montar a festa Tudo Então Estava tudo em casa Sim Estava tudo em casa O Edson Tem alguma Algum artista Assim Que tenha ido lá Que você sonhava Em conhecer E de repente Você viu lá Assim Na casa Ou não Olha Eu Eu particularmente Era muito difícil Eu ver um artista Então quando eu via Tive a oportunidade Ali Tive algumas vezes Ali no São Luís Mas Era mais aqueles Artistas Do passado E tal E na casa dela Pelo prestígio Por tudo Eram os renomados Né Eram os da atualidade Que hoje também São bastante Continuam famosos Aí Cada um em sua trajetória Mas Eu ficava Assim Impressionado Por quê? Tudo isso Através dela Então Através dela Assim A minha vida Se transformou Muito Desde quando Eu Coloquei o pé Naquela rua Que eu comecei A trabalhar lá Minha vida Se transformou Então Assim Foram Sonhos realizados De ver pessoas Que eu nunca tinha visto Um sonho Que eu nunca imaginava De trabalhar Para um artista E assim Foram Sempre conosco E a Galpão 08 Que me veste Né Para assim Sempre Para estar na Elegante Que nem o Edson Está aqui hoje A Galpão 08 Da minha querida Cora Lá do Shopping Guatemi De São José Do Rio Preto Fantástica A Galpão 08 Você sabe gente Eu quero falar O Edson Na verdade Eu chamei ele aqui hoje Mas ele é um Virou um grande amigo Né Da família Depois de ele trabalhar Com a minha mãe Ele trabalhou comigo Muitos anos Cuidou Da casa Cuidou das cachorrinhas Porque Aí de segurança Ele passou a ser Um camisa 10 Né Isso Eu sei falar Que ele é o camisa 10 Né Porque precisava Contar com o Edson Até das cachorrinhas Você cuidava Sempre pronto A disposição E eu lembro Que eu tinha A Lola Que era uma cachorra Que era Minha paixão E eu estava gravando E ela tinha que fazer Uma cirurgia E eu fui gravar a novela O Amor e Revolução Sim Então eu era De Galete Já mandaram Buscar Lola Já ligaram Para eu buscar Lola Você lembra disso? Lembro Lembro Eu que te incentivei A dirigir Né Edson Puxa Com certeza E hoje você está Trabalhando mais Com motorista Lá na empresa Que empresa Que você está hoje Edson Então eu trabalho Trabalho no ateliê Júnior Santaella Eu faço trabalho De motorista Né Faço entregas De vestido de noiva E praticamente A parte da segurança Eu me afastei um pouco Mas estou retomando aí Novamente Se Deus quiser Vamos pegar firme de volta Você gosta né De trabalhar com isso? Gosto, gosto Minha paixão Minha área O que eu sei fazer É onde eu me identifico E tive grandes oportunidades Através dela Se abriu muita porta Muitas portas assim Sabe E hoje Em dia Por isso que eu Também Quero agradecer E fiz muita questão De vir aqui Porque só De falar dela Né E agradecer Mesmo assim Porque foram Muitas portas abertas Através da pessoa dela Que bom Que bom Feliz E assim Eu digo Eu costumo brincar Qual o nome da empresa Que você trabalha hoje? Júnior Santaella Como? Júnior Santaella É um ateliê Ah um ateliê Né Eu falo que o Edson Está emprestado Porque ele nunca vai deixar De ser do grupo Hebe Camargo Hebe Camargo Hebe Camargo Hebe Camargo Hebe Camargo Hebe Camargo Ele está emprestado Sim E o Edson Que também É um São Paulino Que nem ela Também São Paulino roxo Também Tivemos até essa Essa ligação Essa ligação E você foi comigo Quando eu ganhei Aquele quadro Né Foi Que nos homenagearam Depois da morte dela Sim Você estava lá no Morumbi Com a gente É Nós registramos Aquele momento Inclusive foi um momento De muita emoção É É A primeira homenagem Que saiu foi em Curitiba É Eu lembro como hoje a faixa Ai que faixa linda Nossa sexta estrela Foi em Curitiba Foi em Curitiba Que coisa linda aquilo Aquilo foi emocionante Foi emocionante E aí partimos aqui Para o São Paulo Para o Morumbi Onde você foi convidado Foi lá no meio do campo Receber o quadro A camisa Foi linda Merecida Merecida E foi Foi muito bacana Em Pernambuco Esporte Santa Cruz Ou Náutico Pernambuco Esporte 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 Está brigando Aí Está brigando Vamos subir Bom Eu não sei Acho que você não chegou A ganhar selinho dela Ganhou? Não 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 cheguei Não cheguei Mas Você vai ganhar aqui O selinho Está aqui o selinho Do programa Obrigado Muito obrigado Do café com o selinho O selinho Que a gente fez aqui Para perpetuar Acho que o selinho Mais famoso do Brasil Sim Com certeza Gente Este é um grande profissional Grande ser humano Grande amigo Então realmente Edson Foi um prazer Ter você aqui Viu? Você é gente Da gente Obrigado 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 Eu que agradeço A oportunidade Obrigado Obrigado Mais uma vez Sempre pronto Sempre juntos Sempre juntos Com certeza Hoje ficamos por aqui Estava todo mundo esperando o selinho Não selinho Hoje ficamos por aqui Semana que vem Voltaremos com mais um café com o selinho Tchau 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 Tchau